E é só você que me completa Posso até dizer que és minha descoberta Você pode ser tudo Mas o tudo não pode ser você Mas o tudo não pode ser você Ontem eu sonhei que estava com você Aí eu acordei Parecia que você morava em mim E eu nunca me escondia Fazer o que é assim? Te amo todo dia Te amo todo dia Te amo todo dia Te amo todo dia Vem saudade E vai embora Traz esse amor Não vê se estoura Faz saudade E vai pra longe Traz esse amor Traz seu telefone A minha filosofia De viver É você A minha filosofia De viver É só você Tchau 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 Amém.